Incrível! Boletim Focus Projeta Alta da Inflação para 2024. Pois é a realidade do Brasil com o PT. Inflação, aumento de impostos, desemprego e a economia junto com o país indo à bancarrota. Mas está tudo bem, o amor venceu, então a gente paga mais impostos e ganha abraços. A gente perde o emprego e ganha colo. É incrível como as coisas funcionam na gestão PT. Afinal de contas, o presidente não fala besteira. Não, ele também fala, mas ele fala abraçado pela janja, então está tudo bem. Mas olha só, analistas estimam que o IPCA vai fechar o ano em 4,05%, conforme o relatório que foi divulgado nesta segunda-feira. O governo Lula, no final das contas, está mostrando a sua total incapacidade de gerir a economia. Fernando Haddad, volto a dizer, um completo inapto, um verdadeiro incompetente, que está destruindo, fazendo corroer as bases do mercado brasileiro. E é interessante que a gente para para comparar o Brasil com o mundo, é sempre o Brasil na contramão do mundo. E junto de tudo isso, aquele infeliz que está na presidência da república fazendo relativismo de tudo. A questão é que o Lula relativiza tudo, a economia vai mal, não, mas o brasileiro vai comer uma picainha. Tudo ele transforma em algo que é interessante para o mais pobre. Afinal de contas, ele governa para os mais pobres. Mas são justamente os mais pobres que pagam mais impostos, porque é justamente na cesta básica que impacta a maior parte da carga tributária brasileira. E vale dizer que desde a eleição, o Lula já avisou que não ia cumprir o teto de gastos. Não houve corte de gastos, houve aumento de imposto. O que ia acontecer? Naturalmente ia gerar inflação. Ninguém aguenta pagar tanto imposto. Por isso que a gente tem essa matéria aqui. Olha que legal, hein? Impostrômetro brasileiro já pagaram 2 trilhões de reais em impostos no ano de 2024. Só para você ter uma ideia, em 2023, esse mesmo valor foi alcançado em 30 de agosto. Ou seja, nós conseguimos pagar a mesma quantidade de impostos que o ano passado, 40 dias antes. Isso é resultado de aumento do mercado de arrecadação? Como? Tributando mais. Não tem um ambiente mais fértil para o mercado. Simplesmente aumentaram a carga tributária e elevou o número da arrecadação do país. Em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, esse valor foi alcançado somente em 14 de setembro. Ou seja, anteciparam aí, em mais de 60 dias, a arrecadação de impostos. Ou seja, a gente vai pagar muito mais impostos esse ano. O governo piora a projeção e estima déficit de R$ 28,8 bilhões em 2024. No limite para cumprir a meta. Ou seja, o governo já está projetando um déficit absurdo para esse ano. Apesar de pagarmos mais impostos, ainda acabaremos o ano devendo mais, porque não é suficiente para cobrir a farra da incompetência que é uma gestão PT. Por sua vez, o Bolsonaro, olha só que interessante. O Bolsonaro fecha as contas com um superávit de R$ 54 bilhões após oito anos de déficit. O Bolsonaro conseguiu, mesmo passando por pandemia, fechar o ano com superávit financeiro. O Lula não. É impressionante. E, ó, não tem pandemia. A única pandemia que a gente tem é o PT na gestão. E aí, o Brasil começou a fazer o quê? Virar piada no mundo. O The Economist disse o seguinte. Disse que o Lula conduz o Brasil para o lado selvagem da economia. A revista britânica afirma o seguinte. Ele tem se intrometido em empresas controladas pelo Estado e, frequentemente, tem atacado o Campos Neto, presidente do Banco Central, que é formalmente independente desde 21. É interessante que tem que vir uma revista da Inglaterra para falar o que a gente ia falar há dois anos. Taxa das blusinhas, volta de piscofins, sobre gasolina e diesel, imposto sobre exportação de petróleo, aumento de IPIs sobre armas de fogo e munições, imposto sobre veículos elétricos e híbridos, 4 mil motos pela Dengue, recorde de incêndio florestal. Mas qual que é a preocupação do PT? Memes. É, os memes que estão escraxando e achincalhando a imagem do Taxando Andrade. E por falar em memes, o Lula e sua equipe econômica se enfiaram dentro de uma bolha e estão desconexos, completamente destresloucados da realidade. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Lula disse que não tem número negativo no seu país desde a sua posse. Cara, é inacreditável que ele falou isso. E ele disse o seguinte, olha, não tem número negativo no país nos últimos 12 meses. Todas as coisas que a gente pensar são positivas. Esse ano a economia vai crescer. Pô, acabei de falar que vai ter déficit. Porque muitas vezes nós nos habituamos a discutir a chamada macroeconomia, esquecendo a discutir a chamada microeconomia. Pô, tem vídeo dele mentindo. Coloca ele aí. Nós vivemos um momento no Brasil, se você for analisar, não tem um número negativo no país nesses últimos 20 meses. Todas as coisas que a gente pensar é positiva. Esse ano a economia vai crescer. Porque muitas vezes nós nos habituamos a discutir a chamada macroeconomia e nós esquecemos de discutir a chamada microeconomia. A verdade é que mesmo sem pandemia, o Lula tem um déficit quase tão alto quanto durante a pandemia de Covid-19. Ou seja, uma pandemia é tão nociva para o país quanto uma gestão PT. Quanto o incompetente do Lula, o esquerdista assiniu a frente do país. E olha só que interessante. Não, mas aí o amor vai vencer e vai acabar o racismo. Registros de racismo crescem 67% em um ano na gestão PT. Tá bom, então os crimes contra a mulher vão diminuir. Afinal de contas o amor venceu, né? Olha só, anuário de segurança pública. Crimes contra a mulher aumentam no Brasil. Ou seja, mais racismo, mais crimes contra a mulher, mais impostos, piora na economia. Mas os LGBT, YZ, HDMI, 4K da TV LG também. Não, olha lá. Aumento de 42% em 2023 no assassinato de pessoas LGBT, HDMI. Ou seja, o assassinato de LGBT, como eles costumam dizer, que foge do dado do assassinato de pessoas, tá aí. Aumentou também. Bom, então a economia vai bem. Ministério da Fazenda estima a alíquota de 26,5% nos impostos sobre consumo. Isso vale para os idiotas que aprovaram a reforma tributária do Haddad. 26,5% de IVA no país. A economia não vai bem e vai piorar. Bom, então a saúde vai bem, né? Acabou a pandemia. O Brasil bate recorde histórico de mortes por dengue porque o Lula tirou o dinheiro do investimento de dengue e também não comprou vacina. Pois é. Hipocrisia, hipocrisia e mais hipocrisia. Um governo de hipócritas, de canalhas, de mentirosos e demagogos. Está aí o petista desmentido para você. Mas então vamos lá. Pelo menos o Pantanal está bem, a Amazônia está bem, gestão PT. Queimadas crescem 154% na Amazônia e batem recorde do segundo ano do mandato do Lula que já tinha quebrado todos os indicadores das gestões anteriores. Ou seja, o Pantanal está pegando fogo e não tem ninguém pintando girafa no corpo para reclamar dos animaizinhos que estão morrendo. Bom, mas os alimentos estão bons, a picanhinha. Preço dos alimentos já sobe mais que o dobro da inflação esse ano. Ou seja, está mais cara a cesta básica. Não, mas vamos botar um azeitinho então na picanha, pelo menos, né? Preço do azeite dispara e registra maior inflação em 7 anos. Tá, mas então as estatais estão indo bem na gestão PT, né? Gestão PT. Estatais têm maior déficit em 8 anos, diz o Banco Central. Ou seja, estão arruinando as estatais. Bom, eu poderia ficar aqui por horas demonstrando a hipocrisia do PT, mas está aí todos, todos os indicadores e todos os dados que apontam a gestão Lula mostra que o Brasil vai pior sob o Lula do que sob o governo Bolsonaro. Que o Brasil vai pior sob o gestão PT do que sob a gestão Bolsonaro e a gestão Temer. O Lula está arruinando o país com a sua trupe. Os indicadores apontam isso. Só não enxerga quem é comprado pelo PT ou quem não consegue entender uma única notícia. Essa é a realidade. Até o diabo, que é o pai da mentira, tem inveja do Lula. E aí, sabe qual que é a pauta do país? Essa aqui, ó. Pacheco quer retomar discussão sobre regulamentar inteligência artificial. Bom, se vocês procurarem aqui, dia 11 de julho, eu falei sobre os perigos desse projeto para o país. E aí, já tem o link, vocês podem dar uma olhada. Mas o ponto é o seguinte, regulamentar inteligência artificial vai impedir os avanços da inteligência artificial no país. Ah, vai proteger postos de trabalho. O Lula destrói os postos de trabalho com a sua péssima política econômica, com a porcaria da SLT. Não vai garantir nada. O PT destrói os postos de trabalho. O que o PT quer é criar um jabuti no PL de inteligência artificial para regulamentar a rede social, para censurar o que você pensa. É isso. E aí, gente, vamos à política externa do Lula, hein? Olha lá. Começa com o Celso Amorim. Não, o Celso Amorim é um grande diplomata, né? Eles diziam. Olha lá que incrível. Celso Amorim relativiza a violência contra a mulher no Irã e é rebatido por diplomata americana. Em uma palestra, ele disse o seguinte. Eu não concordo com a forma como as mulheres são tratadas no Irã. Por exemplo. Mas não concordo com a pena de morte que ainda existe nos Estados Unidos. Ou seja, ele quer comparar as mulheres que são apedrejadas, são estupradas, são escravizadas, são tratadas como nada no Irã, com os criminosos, estupradores, homicidas, serial killers que são condenados à morte nos Estados Unidos. Como se estivesse em pé de igualdade. É um completo de um déspota o Celso Amorim que não faz a menor ideia do que ele fala e do que representa. É um sujeito que envergonha o país e mostra o quão baixo é o QI desse infeliz. Assim como daquele mandrião descondenado que está na cadeira presidencial. E aí, bom, o ex-embaixador dos Estados Unidos na OSCE, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, você teve que botar o Celso Amorim no lugar dele. Ele disse o seguinte. Traçar uma equivalência entre os Estados Unidos e a aplicação de pena de morte e o regime iraniano não é moralmente respeitável. Inclusive tem vídeo. Dá uma olhada aí. Põe um vídeo. Mas não para por aí não, hein? Aí o Amorim traduz o banho de sangue proposto pelo Nicolás Maduro, caso ele perca a eleição, como luta de classes. Bom, vamos lá. Lembra que eu disse no sábado que o Nicolás Maduro prometeu um banho de sangue se ele perdesse a eleição? Veja só o que o Amorim disse em entrevista à Globo News. Não é desejável esse tipo de declaração, mas eu não acredito que ela se materialize. Também não colocou como banho de sangue imediato. E foi a lei. Não vou justificar, não. Eu acho que é realmente errado. Não se fala em sangue em época de eleição. Em eleição você fala em voto, não fala em sangue. Assim, é de uma burrice faraônica. Dá uma olhada no vídeo. Vamos ver o vídeo. O cara fala por cima. Não é desejável esse tipo de declaração. Mas eu não acredito que ela se materialize. E também ele colocou, não como banho de sangue imediato. Não vou justificar, não. Porque eu acho que é realmente errado. Não se fala em sangue. Sangue é uma coisa que não se fala na época de eleição. Na eleição você fala em voto. E não fala em sangue. Mas eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, que ele estava se referindo ao longo prazo, à luta de classes, coisas desse tipo. Coisa que também, de qualquer maneira, eu não deveria falar. E aí, gente? Vamos lá. Sendo mais compreensível, luta de classe? Luta de classe aonde? A esquerda está no poder lá com o Nicolás Maduro há décadas. Vem se arrastando desde o governo chavista. Destruíram o país. Aí banho de sangue. O cara está ameaçando a população se perder a eleição. Aí vem esse infeliz, esse imbecil do Celso Amorim fazer esse tipo de declaração. Isso mostra e deixa evidente o quão incompetente, sem caráter e sem moral, é a galera que está governando o país hoje. Só para você ter uma ideia do que é o Maduro. Ele xingou o Milley. É um desgraçado nazista e fascista. Disse o ditador. Pô, o cara é ditador da Venezuela. Bota tanque para atropelar o opositor e está chamando o Milley de nazista-fazista. Isso mostra o que é a esquerda. Ele falou isso num comício no estado insular da Nova Esparta, no Nordeste da Venezuela. Só que vamos ver o que a Argentina hoje. Sétimo superávit mensal consecutivo, queda de inflação. Uma moeda com a maior valorização no primeiro trimestre de 2024. Se você for para a Argentina, eles não aceitam mais receber em real. A nossa moeda já perdeu o valor perto da deles. E aí o amoroso democrata da Venezuela trata os opositores com morte, com prisão, com um tanque de guerra passando em cima e vem chamar o Milley, um democrata que está libertando a Argentina de nazista. É absurda a cara de pau da galera de esquerda. É absurdo. E olha o que você pode fazer com São Paulo se botar aquele invasor na prefeitura. É hora da gente dar um basta no avanço da esquerda no país. Tamo junto. Um abraço. Vamos processar tudo. Tchau. 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 Tchau.